E nós voltamos aqui no Brasil em Dia com o anúncio da General Motors de um pacote de investimentos na economia brasileira para os próximos anos. Mas quem tem os detalhes é o repórter Pablo Undim, que está no Palácio do Planalto e fala ao vivo com a gente. Pablo, boa noite para você. É um volume de investimento considerável, não é? É isso mesmo, Roberta. A GM, responsável pela Chevrolet, disse que vai investir 7 bilhões de reais no Brasil até 2028. Boa noite para você, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. No encontro entre representantes da General Motors com o presidente Lula, foi anunciado um ciclo de investimentos no mercado brasileiro. Segundo a GM, os 7 bilhões de reais serão empregados em melhorias na capacidade de condições de produção, além do desenvolvimento tecnológico, principalmente nas áreas de veículos elétricos, energias renováveis e controle de poluentes. Aos presidentes da General Motors Internacional, Chopin Amin, e da América do Sul, Santiago Chamorro, o presidente Lula disse que os investimentos vêm ao encontro das iniciativas de reindustrialização que tem noteado o governo e exemplificou os programas Nova Indústria Brasil e o Novo PAC. Também destacou o potencial do país em liderar a transição energética mundialmente. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o atual cenário econômico do Brasil mais atrativo para investidores com crescimento e reformas como a reforma tributária. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações e uma ótima noite para você. Obrigado por assistir.